olá bom dia pessoal tudo bem com vocês comigo graças a deus tudo bem ai também é o som desses pássaros né então graças a deus pessoal e passando aqui para mostrar os recebidos lá da portoformas é isso aí olha que lindo as embalagens da portoformas e tem muito mais tá pessoal e tudo isso você encontra lá no site da embalaic que é claro que eu vou deixar o link aí para vocês tá é muita coisa linda e eu vou mostrar de pertinho para vocês lá na embalaic você vai encontrar de outros tamanhos também tá mas eu vou mostrar os de pertinho meu muito obrigada portoformas por esse carinho ai fiquei muito feliz e bora lá trabalhar aí tem uma variedade gigantesca pessoal de formas e a praticidade nossa agiliza muito nosso serviço facilita na hora de fazer olha esse aqui mini bom no vulcão lindo e tem as duas partes e tem aqui a parte do acetato pessoal então assim vai a quantia certinha de chocolate para você aí agilizando essa aqui vem com três unidades tem os coelhinhos olha que lindo para você fazer recheado você quiser fazer montar o coelhinho todo ou vender ele assim ó aí você faz a parte de chocolate olha que tudo aqui tá tem tudo lá no site da embalaic essas daqui toda trabalhada essa forma aqui é de 355 gramas e a cenourinha pessoal olha não é de se apaixonar então tem variedade você pode optar aí em fazer várias coisas com a sua páscoa ou fazer só ovos também esse todo trabalhado passado um pó de decoração da cigarar te imagina que lindo e os corações tem que mostrar de pertinho para vocês olha aqui você encontra liso e você encontra assim matelassé e listadinho a mais lindo que o outro então é muita opção que já ajuda o seu chocolate ficar perfeito pessoal sim a praticidade e as novidades que não param é muita novidade lá na porta formas é muita coisa linda esse aqui também é de 355 gramas e esse aqui olha que bacana eles tem umas ideias formidáveis facilita muito esse aqui você pode colocar dois recheios tá aqui e aqui e já tem esse divisor aqui que para facilitar aí na hora de fazer a distribuição do recheio ai esse charme desse ovo aqui suspiro olha isso pessoal sim e dá para fazer recheado também fica a critério aí de cada um também unir e colocar bombonzinhos né as esferas que está muito na moda o pessoal gosta de usar bastante porque enfeita fora que é gostoso que é feito com chocolate né e você encontra todas essas formas aqui e elas vêm embaladinhas aqui ó todas lacradas tá todas as formas especiais para chocolate e o conjunto esses daqui que eu mostrei para vocês todas com três partes tá então sendo uma flexível que é de silicone e duas de acetato todas embaladas um pouquinho para a gente fazer facilita muito as vezes a gente também no começo quando a gente está fazendo tudo a gente não tem experiência né então eles já pensaram em tudo isso para a gente para facilitar aí o nosso trabalho e a nossa vida e olha essa placa ela é gigante sim por quê? porque ela é linda demais a hora que está planta é a toca do coelho e você encontra também lá no site ai isso aqui essas placas de origami pessoal essa aqui é um pouquinho maior é a menor tem outra que tem outra que é a maior essa aqui é a menor a pequena de grão você corta aqui ao meio fica lindo no bolo essas placas de textura e essa aqui é um pouquinho maior que a outra só tá então tem uma diferença se você depende do modelinho do seu bolo você prefere uma ou outra ai eu não podia deixar de mostrar essa aqui olha essa placa aqui gigante é uma placa gigante e essa aqui pessoal eu abri esse aplique olha esse aplique aqui de ovos olha que gigante pessoal tem três modelinhos tem modelinho aqui todo trabalhadinho dois modelinhos trabalhadinho e um trabalhadinho em liso aqui são ovinhos de 10 gramas que servem para enfeitar, você unir ai você vê o jeitinho que fica melhor aí para sua venda mas olha como facilita é muito ovinho numa única placa e tudo a Porto Formas fez pensando no nosso trabalho um jeito de facilitar um jeito de tornar a nossa Páscoa criativa com esses montes de modelinho diferente então é só rechear e caprichar os ovos porque tem muito material lindo lá no site da Embalaic que você pode adquirir tem muita coisa lá da Porto Formas então meu muito obrigada a Porto Formas pelo carinho amei os mimos aí porque são lindos demais e a Páscoa aí está chegando que essa Páscoa seja muito abençoada com muita saúde para todos né que a gente tenha trabalho e bora lá trabalhar essa Páscoa com as formas da Porto Formas e é claro que eu deixo o link da Embalaic aí para vocês meu muito obrigado a todo mundo que chegou até o final que viu essas maravilhas aí essas formas maravilhosas da Porto Formas e até o próximo vídeo pessoal beijão no coração de todos fiquem com Deus